E aí eu fui mudar para o professor tradicional. Aí o professor tradicional... Lá no Japão mesmo? No Japão mesmo. Aí falou, como assim? Você toca nesse nível e não sabe ler uma nota? Mas só um parênteses, nessa época, era muito mais forte o Suzuki lá no Japão ou a metodologia tradicional, ou não tinha isso? Era as duas linhas, vamos dizer, porque as pessoas que estudavam fora do Japão, eram tradicionais. Escolheram um professor que tocava na orquestra de NHK e fomos estudar com esse cara. Aí ele tinha estudado na Alemanha, era rigidamente tradicional, certo? Então aí ele falou assim, a partir de hoje você está proibido de tirar qualquer música de ouvido, você tem que ler tudo que você toca. Você já estava no volume 4, com 8 anos. Você chega, se você está ouvindo todo dia, né? Então, vamos lá.